Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, continuaremos o estudo da ótica geométrica, onde veremos a reflexão da luz e o conceito de espelhos planos, bem como a formação de imagens neles. Então, lembrando aí o conceito de reflexão da luz. O que é a reflexão da luz? A reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem. Após incidir na superfície de separação desse meio com o outro. Então, o que acontece? A luz está se propagando no meio. Durante essa propagação, ela encontra uma superfície de separação, que separa esse meio na qual ela está se propagando de um outro meio qualquer. Então, a reflexão vai ocorrer quando essa luz estiver incidindo no meio, atingir essa superfície de separação e retornar para o meio que ela já estava. Então, quando a luz se propaga, ela volta a se propagar no meio de origem, esse fenômeno é a reflexão da luz. Então, para a gente estudar a reflexão da luz, a gente precisa levar em consideração alguns elementos. Que elementos são esses? Primeiramente, nós temos a superfície de separação dos meios, que seria essa reta preta horizontal aí na parte de baixo. Então, a gente tem, onde tem os desenhos aí, a gente tem o meio 1. Embaixo seria o meio 2, que está separando esses dois meios, essa reta preta aí. Essa outra reta vertical, escrito normal, é uma reta perpendicular à superfície de separação. Ela forma um ângulo de 90 graus com essa superfície de separação. E ela é chamada de reta normal. À esquerda, nós temos o raio incidente. Ou seja, esse raio está se propagando no meio 1, vamos dizer assim, e incide na superfície de separação. Lá embaixo, na pontinha da reta normal. A partir do momento que ele incide, ele volta para o mesmo meio. Ou seja, ele não atravessa essa superfície de separação. Ele volta e passa a se chamar raio refletido. Então, quando o raio está vindo, ele é o raio incidente. Ele incide na superfície de separação e retorna para o mesmo meio, através do raio refletido. Essa superfície de separação, no caso, funcionaria como, vamos dizer, ser um espelho, como um refletor, que seria o espelho. Aí, a gente tem o αI, que é o ângulo que é formado entre o raio incidente, e o αR, que é o ângulo que o raio refletido forma com a normal. Então, nós temos esses três elementos, raio incidente, raio refletido e normal. E os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. As leis da reflexão são duas. A primeira delas, a primeira lei da reflexão, ela diz que o raio refletido pertence ao plano de incidência. Ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o raio incidente são coplanares. Então, o que quer dizer que o raio refletido, o raio incidente e a reta normal são coplanares? Todos esses três estão situados no mesmo plano. Então, no caso da figurinha ali, todos eles estão no plano do papel, ou da tela, do celular, do computador. Então, todos eles estão situados no mesmo plano. Então, raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares. Estão situados no mesmo plano. Já a segunda lei, ela diz que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Ou seja, ângulo de incidência é igual ao valor do ângulo de reflexão. Vamos retornar aí na figura, aquela figurinha aqui à vista. A gente está vendo aí, raio incidente, ele forma um ângulo αi com a reta normal. Esse ângulo de incidência, αi, ele é igual ao valor do ângulo de reflexão, o αr. Então, o valor desses dois aí são iguais. Esses dois ângulos são iguais. E na primeira lei, o raio incidente, a reta normal no ponto de incidência e o raio refletido, eles são situados no mesmo plano. Então, considera o plano aí da figura. A nossa figura é bidimensional, ela tem comprimento à altura, ela não tem profundidade. Então, esses três elementos, esses três elementos, eles são situados aí nesse mesmo plano. Você não tem nenhum deles entrando para dentro da tela, nenhum deles saindo. Todos eles são situados no plano da tela. Agora, o que é que vem a ser o conceito de espelhos planos? O que é um espelho plano? Então, chama-se espelho plano qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. Então, olha aí, a gente vai adotar esse seguinte esquema para o espelho plano. Como a gente sabe, a reflexão do espelho plano é uma reflexão regular. Todos os raios de luz incidentes são paralelos, bem como todos os ângulos refletidos. Eles incidem paralelo e são refletidos também de forma paralela, certo? Isso não seria um espelho plano. Se refletisse a luz de forma difusa, aí não seria considerado um espelho plano. Lembrando que a reflexão difusa é responsável por a gente enxergar os objetos. Agora, como é que a gente constrói, como é que é a construção gráfica das imagens nesses espelhos planos? Então, no primeiro caso, vamos considerar o espelho plano, esse aí em azul, e o ponto luminoso P, e o olho da pessoa ali. Então, como é que a gente vai traçar a imagem do ponto P conjugada pelo espelho? Então, eu tenho aí o espelho e o pontinho P do meu olho. Então, como é que eu vou ver a imagem, como é que é formada a imagem desse ponto P através do espelho? Então, a gente vai usar pelo menos aí dois raios luminosos. Eu peguei o primeiro aí, que está mais à esquerda. Esse raio luminoso, ele saiu do ponto P, incidiu no espelho e foi refletido. Eu fiz esses desenhos da reta normal, quando você for fazer o exercício, não precisa, mas só para explicar. Então, eu tenho aí a primeira reta normal. Tem o valor do ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Lembrando que esses dois ângulos são iguais. Então, o primeiro raio de luz saiu do ponto P, incidiu no espelho, foi refletido, foi embora. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aí, eu tracei também o meu segundo raio de luz, esse que está aí à direita. Ele saiu do ponto P, incidiu aí na superfície, na parte de baixo da reta normal e foi refletido. Novamente, o ângulo de incidência desse raio é igual ao ângulo refletido também desse raio. Aí, com a segunda normal. Então, como é que eu faço para formar a imagem? Então, esses raios que incidiram, eles determinam os raios refletidos. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um prolongamento dos dois raios refletidos. Então, se eu fizer o prolongamento desses dois raios que foram refletidos, eles vão se interceptar no ponto P'. Então, esse ponto P' é o vértice do pincel luminoso emergente do sistema. Então, esse ponto P' é a imagem do objeto P, que foi conjugada pelo espelho. Então, eu tenho meu objeto lá, o P, tracei os raios incidentes e refletidos, tracei um prolongamento dos raios refletidos e onde eles se interceptam, eu vou ter a formação da imagem aí do ponto P. Observe que aí, no caso, o ponto P é um objeto real, enquanto o ponto P' é uma imagem virtual. Por quê? Ela é formada atrás do espelho, porque ela foi obtida pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, sempre que eu tiver uma imagem que é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, eu vou ter uma imagem virtual. Se a imagem for formada, não for formada pelos prolongamentos, e sim pelos raios incidentes, a imagem é real. Só que o espelho plano, ele sempre vai conjugar uma imagem virtual. A gente tem essa noção, quando a gente se olha no espelho, a gente tem a impressão de que a nossa imagem está sendo formada atrás do espelho. Por quê? A nossa imagem é formada através do prolongamento dos raios refletidos. Então, todo espelho plano conjuga uma imagem virtual do objeto. Então, olha aí, nessa ilustração, a gente pode notar uma imagem virtual da vela situada atrás do espelho. Então, eu tenho aí o objeto real, eu tracei dois raios de luz, um da ponta da vela e outro da base, incidiu no espelho e foi refletido para o olho do observador. Mas para eu conseguir enxergar o objeto, a imagem dele, eu fiz o prolongamento. E nesse prolongamento, olha lá, a imagem está sendo formada aonde? Atrás do espelho. Essa imagem virtual, ela não tem uma existência material, mas ela funciona como objeto real em relação ao olho do observador. Você tem a sensação de que essa imagem é formada atrás do espelho. Mas se você olhar atrás do espelho, você não vai ver a vela lá. A vela está, o objeto, no caso a vela, está situada na frente. Porém, a imagem é formada atrás do espelho, dando a noção de imagem virtual. Bom, a propriedade fundamental dos espelhos planos, o que é? É a simetria. Olha aí. Considere o espelho plano representado nessa figura, diante do qual se situa um objeto luminoso pontual P, situado aí direito na parte superior. Os raios luminosos PR e os raios PQ incidem no espelho, respectivamente, um normal e o outro obliquamente. O raio PR se refletirá sobre si mesmo. Então, observe que o ângulo que ele forma com a reta normal é zero grau. Então, ele vai incidir e refletir pelo mesmo caminho. E já o raio PQ, ele dá a origem a um raio luminoso refletido, obliquo em relação ao espelho. E obedece também a lei da reflexão. O ângulo no qual ele incide com a normal é igual ao ângulo que ele é refletido também com a normal. Então, a imagem do ponto P vai ser P'. Ela foi obtida como? Pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Afim de apresentar essa propriedade fundamental dos espelhos planos, a gente tem que mostrar o quê? Que o triângulo PRQ é igual ao triângulo P'QR. Como esses dois triângulos são congruentes, a gente sabe o quê? Que a distância de P ao ponto R é a mesma distância do ponto P' ao ponto R. Ou seja, a imagem de um objeto é formada à mesma distância do objeto ao espelho. Então, a distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. Então, isso aí é conhecido como propriedade fundamental dos espelhos planos e pode ser enunciado da seguinte maneira. Nos espelhos planos, a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. Então, nós temos aí uma simetria. A imagem é sempre simétrica. Observem aí as figurinhas. Aí, no caso dos pés, você tem o pé direito e o pé esquerdo. E você tem a formação da sua imagem aí, ó. Pé esquerdo, pé direito. Bem como a imagem das mãos. Uma coisa interessante de se notar é que se você colocar a sua mão direita sobre o espelho, a imagem que você vai ver, você vai ver a imagem da palma como se fosse a palma da sua mão esquerda. Isso daí é a simetria do espelho plano. Por último, aí, o que nós temos? Um observador, ó, aí à sua direita, ele contempla a imagem de uma vela de altura h por meio de um espelho plano vertical. Então, nós temos aí o espelho, a vela, e essa vela tem uma altura h, e essa vela está situada a uma distância x do espelho. Então, em razão da simetria entre o objeto e a respectiva imagem, a altura da imagem também vai ser h, mesmo que a vela seja aproximada ou afastada do espelho. Então, se você muda a distância do objeto ao espelho, a imagem também vai mudar. Então, lembrando que a imagem formada no espelho plano, a distância dela até o espelho, é a mesma distância do objeto até o espelho. E a altura do objeto é igual à altura da imagem. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora com vocês, façam as atividades. E até a próxima aula!